Pois é, essa amigável listinha deu muito o que falar quando eu fiz aquele vídeo pra vocês. E apesar de eu ter engolido muita porra calado, ainda assim eu gostei bastante da ideia do vídeo e decidi trazer mais uma vez, mas diferente, já que hoje nós vamos julgar tudo o que o pobre coitado do Aquahead falou e ver quantas coisas ele acertou e quantas coisas ele errou. Agora sem muita conversinha, vamos nessa. Ó véi, pra deixar a galera que não gostou muito da ideia puta da vida, eu já vou largar que o Aquahead acertou a maioria das coisas que ele falou. E agora a gente vai começar pelo começo, onde o Aquahead disse Lorenzo decide marcar o Issaig ao invés do Kaiser após o Issaig marcar quase um gol de novo. E aqui o moleque já largou quase um acerto, já que o Lorenzo sim decidiu marcar o Issaig ao invés do Kaiser, porém ele só foi fazer isso depois do Issaig fazer o gol, e não depois dele quase fazer um gol. Isso foi lá quando ele simplesmente parou de marcar o Kaiser pra pegar uma bola que o Issaig passou pro Yuki Mia. Ah, mas ele não marcou o Issaig, ele pegou a bola no meio do caminho. Se foda, se foda, não quero saber. Eu acho que isso pode sim considerar uma marcação no Issaig, porque o Lorenzo tava observando ele ao invés do Kaiser, e pelo visto, a única coisa que ele poderia fazer ali era pegar a bola no meio do caminho, já que o Aiko já tava marcando ele. Mas, se isso aqui não contar pra vocês, é só pegar outra parte que o Lorenzo marca o Issaig no meio do jogo, já que ele parou de marcar o Kaiser durante alguns momentos justamente por dar mais valor ao Issaig a partir desse quase roubo de bola aí. E agora vamos pra segunda coisa que o Cabinha falou. Ness fica com ciúme e rouba a bola de Issaig, machucando o Issaig de propósito e sendo trocado pelo Ryori. Pronto, já pode comer o cu do cara de tanto xingar, e se quiser já come o meu também. É, vamos tentar dar uma colher de chá pro mano, né guys? Ele pelo menos acertou que o Ryori ia entrar. Agora ele errou feíssimo na parte do Ness ficar com tantos ciúmes a ponto de machucar o Issaig. Talvez ele tenha aquelas namoradas fernas malucas. Kaiser fica puto por conta do Ness ter saído e tira os seus poderes de New Gen, solando toda a defesa dos Ubers e fazendo um gol. Tá, vamos ignorar a parte em que ele acha que Blue Lock é Jujutsu Kaisen, e vamos focar no Kaiser solando toda a defesa dos Ubers, que foi algo que realmente aconteceu. E bota uma solada nisso, viu filho? Porque o cara faz aquela leitura no Lorenzo, toma a marcação de leve do Sendou. Esse cara queria quebrar a perna do Kaiser, não é possível. Leva um empurrãozinho do Ariu, e esse aqui queria quebrar a coluna. E ainda faz a porra de um gol de bicicleta, onde a bola passa por debaixo da perna do Aiko. Se isso aqui não foi a maior comida de rabo em cima dos defensores dos Ubers, eu não sei o que isso aqui foi. Então esse aqui foi mais um quase acerto do nosso querido Ako Red. Ele só errou o motivo do Kaiser ter feito isso tudo. Barol entra no Flow e marca mais uma vez. Beleza, tranquilo, acho que todo mundo já sabia disso aqui. Aiko faz uma defesa insana e desbloqueia o Metavision. Véi, não foi nessa ordem, mas sim, o Aiko fez uma defesa absurda e desbloqueou, entre muitas aspas, o Metavision. Já que ele muito provavelmente já tinha o Metavision desde a partida do Blue Lock vs Sub-20. Só que a diferença é que agora ele descobriu o nome que o Isagi deu pra habilidade. E como vocês sabem, todo mundo que tem o Metavision e sabe o nome da habilidade, pega com Jutivit, é certo. Mas enfim, ele desbloqueou a Metavision na marcação em cima do Isagi, fazendo o nosso cabinha Isagi ficar todo fodido no lança e conseguindo, obviamente, neutralizar o Isagi. Agora já se liga que essa aqui é grande. Na última jogada, o Lorenzo voltou a marcar o Kaiser. Com isso, o Isagi com seu Metavision consegue destruir o time da Ubers com a ajuda de Corona e Ryori. E enquanto está em um estado de Flow, Ryori faz um passe magnífico pra Isagi. Porém, Isagi falha em chutar e Kunigami termina fazendo o gol e finalizando a partida da Bastard vs a Ubers em um 3x2. Vamos por partes. Começando pela parte do Lorenzo, que voltou a marcar o Kaiser, o que se torna quase uma verdade. Já que ele termina alternando entre a marcação do Kaiser e a marcação do Isagi ao decorrer do jogo, né? Eu só não deixo passar porque isso termina sendo o motivo pelo qual o Isagi consegue destruir o time da Ubers nessa teoria dele. O que é uma verdade que ele consegue destruir o time da Ubers. Só que o motivo disso não foi a falta de marcação do Kaiser do Lorenzo. Afinal, o Lorenzo marca o Ryori na última jogada deles. E falando em Ryori e Isagi, agora a gente já pega esse gancho e vai pra outra parte da especulação. Que é o Corona e o Ryori ajudando o Isagi a marcar o gol. O que também é uma quase verdade. Já que, infelizmente, o Corona permaneceu lesionado e não pôde participar dessa última jogada. E também ele não ia fazer tanta diferença, coitado. O bichinho, infelizmente, não nasceu com o Key superior pra ler a mente dos outros. Então, eu acho que ele só ia atrapalhar na jogada dos dois. E agora, vamos finalizar com a parte do Ryori entrando em um flow e fazendo um passe magnífico pro Isagi. Mas, falhando e com o Kunigami finalizando a partida. E, foi mentira isso aqui, né? Ele chegou perto quando disse que o Ryori entrou no flow. Que é o que parece ter sido, né? Já que o Ryori entrou em uma espécie de flow e conseguiu compartilhar a mesma visão de jogo que o Isagi. E, que pelo amor de Deus, né, guys? Essa porra não vai acontecer toda hora. Então, é muito provavelmente foi um flow. Mas, apesar de ter acertado o passe absurdo do Ryori e a entrada dele no flow, ele, infelizmente, errou quando disse que o Isagi iria falhar e o Kunigami iria completar na gasosa. Talvez ele pensou nisso como uma forma de fazer o Kunigami voltar pro hype. E também pro cara se preparar pra enfrentar o Shido. E, com isso, consegui um pouco mais de holofote, né? Mas, o Aquahead de nove meses atrás não fazia ideia do quanto o Kaneshiro queria que o Kunigami se fudeu. Então, isso não aconteceu. Apesar de que eu preferiria muito que fosse algo desse estilo. Dito isso, mais uma quase verdade. Já que ele acertou a parte do Ryori, mas errou a parte final. Barcha de Mantem não joga nas próximas semanas. E o Isagi vê o PXG destruir completamente a Barcha e a Mancha Nisiri. Certeiro, filho! Isso aqui, nosso queridão acertou. E você até pode me dizer, Ah, mas a Barcha não foi destruída porque ela conseguiu fazer dois gols. Mas aí eu já crio outra sementinha de dúvida na sua cabeça. Será que quando o Lavion entrou na partida, o Lok entrou junto? Porque tudo bem o Lavion ter feito dois gols, mas imagina se eles conseguiram lidar com o Lavion mesmo sem o Lok. Que é o que normalmente acontece, né? Já que quando o mestre de time entra, o outro também entra pra ficar equilibrado. Então imagina se isso aí não aconteceu e os moleques conseguiram fazer o último gol mesmo sem o Lok. Você ainda acreditaria que isso não foi um completo amasso? É, papai, pode morrer pensando já. Isagi deixa sua rixa com o Kaiser de lado e o pede ajuda pra enfrentar o Rin. Mas, Kaiser se recusa a trabalhar com ele. Rapaz, eu acho que a única parte que ele acertou é que o Kaiser se recusa com todas as forças existentes no planeta a trabalhar com o Isagi. E aqui tá na cara, né, guys? Ele errou o feiaço. Não existe um planeta, por enquanto, em que o Isagi vá deixar a rixa dele com o Kaiser de lado. Até porque um dos maiores picos pro Isagi alcançar agora é justamente o Kaiser. Não faz sentido ele querer se juntar ao cara que ele quer ultrapassar simplesmente porque ele quer derrotar o Rin, que teoricamente tá abaixo do Kaiser. Então, errou feiaço, filho. E agora a última e a mais impressionante. O seu like e a sua inscrição, papai? Ah, peguei você, né? Vai, cara, deixa o like aí, senão eu passo fome e morro instantaneamente. O jogo do PSG começa e descobrimos que existe um meio campista que não deixa o Rin e o Shido saírem na mão durante o jogo. Meu parceiro, aqui já as Kaneshiro usando o Reddit pra espalhar suas ideias. Irmão, que tiro categórico. Beleza que não foi no começo do jogo da PSG vs a Bastard, mas o cara acertou perfeitamente que iria ter um meio campista que segurasse os dois ou arranjasse uma forma de prevenir ambos de saírem da mão, que é o que a gente vai ver acontecendo muito provavelmente no próximo capítulo. Já que o Rin e o Shido vão jogar juntos e o Charles vai ser o responsável por impedir que os dois fiquem se bicando no meio do jogo. Acabamos, mas ainda tem muita coisa que o querido Aquahead teorizou, então depois do jogo do PSG, a gente vai descobrir se ele acertou ou não mais coisas. No mais é isso, minha gente. Fiquem bem. Tamo junto. Fui! Fui. Fui! Fui. 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 Legenda por Sônia Ruberti